Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou falar sobre homens que são muito apegados à família, especialmente à mãe. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. Existem alguns homens que se casam, mas acabam ainda muito apegados à mãe e a mãe acaba fomentando este vínculo de uma certa forma. Na maioria das vezes essas mães, elas veem o casamento do filho como uma perda, inconscientemente elas se sentem rejeitadas e elas veem a figura delas maternas substituídas por essa nova mulher que é a companheira do filho. E na maioria das vezes são pessoas muito insatisfeitas também com o casamento, são mulheres que não são felizes com o seu próprio marido, inconscientemente veem o seu filho até como um substituto dessa figura masculina. É uma coisa bem freudiana, essa mãe precisaria de ajuda porque ela não consegue muitas vezes cortar o cordão, o umbilical, o vínculo que é preciso cortar para que o homem cresça de uma forma madura, para que ele tenha responsabilidades com esta nova família, para que ele seja emocionalmente independente, né? Porque o que acontece? Se a mãe não corta esse vínculo, o filho ele vai ficar na saia da mãe o resto da vida. Então, para tomar uma decisão, qualquer ela que seja, o cara vai estar lá com 40, 50 anos nas costas ligando para a mãe e isso com certeza vai fazer com que a esposa fique muito frustrada. Em primeiro lugar, é preciso a gente entender que meninos precisam das mães. As mães elas são muito responsáveis no crescimento, no desenvolvimento humano, pela questão afetiva. As mães elas são uma figura fundamental aí no crescimento deste indivíduo. O pai também, obviamente, né? E o pai inclusive vai ter uma função até de ajudar a cortar um pouco esse vínculo porque na adolescência o filho vai se apegar um pouco mais com o pai, né? Ele vai querer muitas vezes ser parecido com o pai, falar como pai, enfim. A mãe, ela é inclusive responsável pelo fato do filho não ser tão violento ou não demonstrar tanta instabilidade emocional. Ela vai dar essa base emocional que é necessário aí que o filho tenha. A razão pela qual a separação ela é necessária, extremamente importante, é que o homem ele vai deixar o feminino representado pela mãe para se reintegrar ao feminino representado pela sua esposa. E não é que o homem vai ter que abandonar a mãe, rejeitar a mãe, deixar a mãe, se esquecer da mãe. Não tem nada a ver com isso. É preciso entender que agora ele terá uma nova responsabilidade, terá um novo lar para cuidar. E a sua mãe continuará tendo o papel importante dela como mãe. Só que agora existe uma esposa, né? E ela vai exigir que este homem esteja presente nesse relacionamento na sua totalidade, né? E não como um filhinho da mamãe que toda hora fica ligando para a mãe para perguntar coisas, para pedir coisas, enfim. Ela é necessária nesse momento ter maturidade e responsabilidade com a nova família que está sendo criada. Geralmente essas mães que têm esse tipo de comportamento, né? De apego extremo ao filho, como eu já falei, são mães que são carentes, que têm um relacionamento com o seu parceiro que não é bem estabilizado, que não é bem fortificado e veem no filho de uma forma inconsciente um substituto de seu amor até. E o que fazer se você é a Nora, né? E tem uma sogra dessas? Se você percebe isso no começo do relacionamento, eu diria até para fugir, sério. E se principalmente o cara, ele se gruda com essa mãe numa relação simbiótica e ele acaba alimentando todo esse apego que essa mãe tem, porque você vai ficar como vela nessa relação. Agora, vamos supor que você já esteja na relação aí, casou e tudo mais, e essa mãe não deixa esse filho ir, né? Vai ter que ter paciência e vai ter que fortificar o seu vínculo com o seu esposo e fortificar o seu esposo para que ele corte esse cordão umbilical que a mãe deveria ter cortado e não cortou, né? Por carência afetiva dela, enfim. Mas você sempre, de uma forma paciente, de uma forma assertiva, sempre fale dos comportamentos que você observa, né? E atue de uma forma bem presente, passando para o seu esposo que isso deixa você extremamente desconfortável, que você quer que ele seja mais maduro na relação e que ele não alimenta esse tipo de coisa. Porque tem filho que alimenta também, sabe? A mãe trata como o filhinho da mamãe e ele adora ser tratado como o filhinho da mamãe e muitas vezes transfere esse comportamento até para o relacionamento de vocês, querendo que você seja, muitas vezes, até a mamãe, faça tudo para ele e, né, você não casou com um filhinho, você quer um marido, um homem de verdade, né? Para ter um relacionamento. É uma situação bem delicada. Se você detectar no começo, meu conselho é caia fora. Relacionamento entre nora e sogra pode ser bom ou ruim, né? Quando é ruim, geralmente é porque existe uma disputa territorial, uma disputa por este homem. A gente tem que ver a sogra como uma pessoa que gerou o nosso amor, o grande amor da nossa vida e nunca como uma inimiga, né? Só que existem sogras que acabam criando situações bem difíceis e, nesse caso, o interessante é você não bater de frente com ela, né? Deixa ela para lá, ela vai aprontar todas uma hora, vai cansar, espero, mas não entre na onda dela no sentido de dar vazão a todas as artimanhas dela porque vai ser pior para o seu relacionamento e vai te desgastar muito mentalmente. e fisicamente também. Então, com quem você tem que conversar mais é com o seu marido para fortificar o matrimônio de vocês. E se a sogra não for um homem e gera, sempre tenha uma boa relação com ela, veja como uma pessoa aí que criou o seu amado, né? Até você chegar, não tem por que ter treta com sogra, né? Porque, muitas vezes, existe uma disputa mesmo que é invisível por esse homem, né? Então, é preciso saber se você também não está sendo muito exigente porque, pô, às vezes o cara vai no final de semana falar com a mãe dele, visita a mãe dele, você acaba, às vezes, pegando pesado. Mas, calma aí, será que está exagerando, né? Porque o apego, na minha opinião, ele começa a ser exagerado quando afeta demais o relacionamento. Mas o sujeito ir visitar, ir almoçar de vez em quando, né? Isso daí é totalmente normal, uma relação de mãe e filho. Então, veja também se você não está agindo de uma forma exercebada em relação a esse cenário. E você de casa, o que você achou sobre tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. E inscrever-se. Apenas um clique você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!